Olá, acompanhe agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. Economia brasileira reage, PIB cresce 7,7% no terceiro trimestre. País volta a produzir urânio. Mais de um bilhão de reais para combater a fome no Nordeste. Esses e outros assuntos você vê no resumo da semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri